Eu tô rindo mas é desespero, tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade Com medo de voltar pra casa, olha que fase, o passageiro uma esgarrafa e a saudade Eu tô enrolando na rua, bebendo uma por uma, madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida, só levo o carro e deixo as bebidas Eu tô enrolando na rua, bebendo uma por uma, madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro, quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Portal do Arrocha Retribriga esse beijo Você disse que não vale a pena nós dois se envolver desse jeito Entre mago e desejo Você só quer matar sua vontade Sempre é a última vez Diz que a gente é amor de boate Não serve nem pra ser Então só mais essa noite Vamos beijar sem se apegar Só mais essa noite Vamos ficar só por ficar Lá naquele lugar Que a gente costumava se amar Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Vai no chão doidona Que eu sei que tu ama Pode curtir o seu momento CBS banda Despedida na cama Vem pela me chama Se jogou em cima de mim O show vai começar Quando tocar ela dança Seu bumbum balança Vem mostrando seu talento Em cima da cama Sentando comanda Sentando comanda Calma amor Desse jeito a casa vai acordar Então só mais essa noite Vamos beijar sem se apegar Só mais essa noite Vamos ficar só por ficar Lá naquele lugar Que a gente costumava se amar Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Na intro fazendo amor Brinda as taças de Jandão Esquentando o clima Beijo com sabor De despedida Ai, ai, ai Não sei se é verdade ou mentira Ai, ai, ai Já me lembrei Jasmina, bebê Ela não sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só falta ela se apaixonar, aí essa hora vai chegar Na cabeça dela, eu só sou mais um, um esquema cerroela Que vai levar pra cama e pula fora Mas sabe ela o fim dessa história Nós dois na cama, no meu quarto Me dá só meia hora de amor com relógio parado Na cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e acorda apaixonado Na cama, no meu quarto Me dá só meia hora de amor com relógio parado Na cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e acorda apaixonado Pedaço de amor pra todo lado Portal do Arrocha Na cabeça dela, eu só sou mais um, um esquema cerroela Que vai levar pra cama e pula fora Mas sabe ela o fim dessa história Nós dois na cama, no meu quarto Me dá só meia hora de amor com relógio parado Na cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e acorda apaixonado Na cama, no meu quarto Me dá só meia hora de amor com relógio parado Na cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e acorda apaixonado Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado A minha boca está sentindo O que hoje vai acontecer Já ficamos no quase, já bateu na trave Mas hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro, isso é passado, eu quero um casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Quebra tudo, jovens Eu já errei demais Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro, isso é passado, eu quero um casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Parece que tô bem, tô não Os brilhos dos meus olhos são resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa, sim, ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Volta bebê, volta E parece que tô bem, tô não Os brilhos dos meus olhos são resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa, sim, ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Henrique Loussard Henrique Loussard O melhor dos melhores Falta pra mim Tem gente que é mais forte que homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela igual triptonita Vem com o James Miller